Minuto depois, o Cruzeiro também saiu do 0x0 com a América de Natal em Belo Horizonte. Leandro Domingues. E o mesmo Leandro Domingues sofreu o pênalti do Clebson. O Rony fez o segundo gol da partida. Cruzeiro 2, América 0. Resultado que dava classificação para a Libertadores ao time mineiro, se o Palmeiras perdesse.